Você sabe o que é Corpus Christi? Em latim, significa Corpo de Cristo. Mas o que é isso? É uma festa que a Igreja Católica faz todos os anos pra adorar e exaltar Jesus na Eucaristia. Mas nem sempre foi assim. Em 1264, o Papa Urbano IV criou essa data na Igreja. Ele disse assim... Na quinta-feira, depois do Domingo da Santíssima Trindade, faremos uma procissão pela cidade e vamos celebrar uma missa em louvor e adoração ao Corpo de Cristo. Mas, peraí! Ele teve essa ideia do nada. No ano de 1264, um padre chamado Pedro Praga não acreditava que Jesus estava de verdade em corpo e sangue quando a consagração era feita na missa. Ele tinha muitas dúvidas. Será que é verdade mesmo? Então, quando o padre levantou o cálice e a hoxa consagrada na missa, começou a cair gotas de sangue da Eucaristia. Uau! Isso é inacreditável! Todo mundo ficou comentando sobre esse milagre até que chegou nos ouvidos do Papa Urbano. Então, ele fez um decreto e passou pra toda a Igreja. Agora teremos uma festa chamada... Copus Christi. É a festa do Corpo de Cristo. E desde então, temos essa festa! Com o tempo, se criou a tradição de fazer um tapete colorido e decorado com serragem, pó de café, trigo e outros elementos pra que a processão com Jesus no ostensório passasse por cima. O tapete é sempre desenhado com vários símbolos da Igreja, como o cálice, a pombinha, que é o Espírito Santo, a hoxa e muitas outras coisas. Jesus sempre nos espera para louvarmos e adorarmos Seu Corpo Eucarístico. Porque Ele sabe que nós precisamos dEle pra termos mais fé e força a cada dia. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.